Vamos lá, Bruna! Oh, vida! Ih-ha! E o salto que ela botou? Obrigada. Ela tá no mais. Minha maior aliada aqui dentro é uma pessoa que a gente conversa muito quando eu erro. Ela puxa a minha orelha quando eu tô com dúvida em algo pra falar. Ela me dá total suporte. Ela não deve imaginar isso, mas... Isso, Lô. Eu? Ah! Ai, que bebeu! Amiga, você é? Meu Deus! Eu realmente não imaginava. Bruna, fala o nome primeiro, porque aí a gente já vai entendendo. Ah, tá. Ah, tá. Não ganha de jeito nenhum... Quem me colocou no paredão. Lucas. Se ele quer que eu saia... Por que que você acha que ele não ganha de jeito nenhum, Bruna? Porque ele também não quer que eu ganhe, né? Porque ele me tirou, me botou no paredão. Ou seja, ele não me quer no jogo. Então eu também não quero ele. Não. 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 O que é isso?